Anteriormente em Jezabel E quando estive em seu monte, ele falou comigo E ordenou que voltasse Há missões que preciso cumprir E você é uma delas Eu? Eu sinto tanto a sua falta, minha irmã Deixe essa vida pra trás e volta pra casa Eu tenho um sonho a realizar, Samira Eu sempre fui sincera Nunca escondi o que eu quero Ninguém merece passar pelo que você passou, Raquel Me perdoa Eu te amo tanto Eu te amo Eu amo a senhora Mas Deus está em primeiro lugar na minha vida A senhora sabe disso, não é? Depois de tudo que viveram Ainda se amam E querem se casar Quem sou eu? Pra negar esse pedido Tenha minha permissão Joana é prostituta Estar com ela se exposto a comentar os maldosos dos outros Pois saiba que meu amor por Joana se mantém o mesmo Pensei que você não viesse mais Aquele eunuco não sabe o que está perdendo A Abner não sabe lidar com Jezabel E você sabe lidar com ela, meu marido? Só estou dizendo que sei o que fazer pra não ter problemas com Jezabel Já está decidido, eu vou com o senhor Barzilá e o capitão Haddad iram comigo É muito estranho A rainha me mandar pra Jezabel no seu lugar Também não entendi o motivo Ontem o senhor me disse Que eu fazia parte de algo que Deus pediu ao profeta Eu vou com o senhor você me sucederá. É uma honra. Eu vou agora mesmo me despedir do meu pai e da minha mãe. Despedir? Mãe, eu fui chamado. E tamanha foi a alegria de Eliseu por ser chamado e sua disposição em servir a Deus, que na mesma hora ele tomou uma junta de bois de sua família, os matou, cozeu as carnes e as deu ao povo. Assim, ele provou que abriria a mão de toda a sua vida para fazer a vontade do Deus de Israel. Ousou-te respeitar uma ordem minha, Finéas? Sim, quer dizer, não, eu... Determinei que Dido se casasse e fosse fiel ao nuco como castigo por ter tentado me enganar. Mas eu não sabia. Eu não sabia, soberano. Eu apenas não resisti aos encantos de uma bela mulher. Porque se eu soubesse, eu jamais teria encostado um dedo naquele corpo... Cale-se! Seu cinismo não me convence. Ainda mais partindo de um dos maiores fofoqueiros do reino. Dizer que não sabia é uma afronta à nossa inteligência. Não, soberano, é claro que não, soberano. Eu jamais cometeria uma intericadeza como essas. Senhor, eu ouço muita coisa por aí, mas não dou ouvido a tudo, senhor. Pois deveria ter dado. Por favor, soberano, rainha, não me prendam. É melhor que rogue por sua vida. Senhora, senhor, eu sou muito jovem pra morrer. Por favor, eu imploro, tenham piedade. Tenham piedade, eu prometo, eu prometo, rainha, eu prometo que serei... Tenham uma punição muito pior que a morte, rainha. Separei algumas provisões pra vocês levarem. Obrigado. Eu sempre soube que chegaria o momento do meu filho partir pra sua caminhada nessa vida de profeta, mas... Eu não sabia que sentiria isso. Como se estivesse perdendo um pedaço de mim. E tantas vezes critiquei Dalila por querer prender ele de seu conosco. Ele estará servindo a Deus. Não há privilégio maior. Por favor, Elias. Cuide do meu filho. Dalila está devastada. Não se preocupe, mãe. Eu estarei bem. Estou feliz. Não é isso que uma mãe deseja ao filho? Por que você não se tornou como um dos outros profetas? Eles se casam, têm filhos, vão viver perto das famílias deles. Elias é tão solitário e... Mãe... Eu te agradeço por ter sido a mãe que a senhora foi pra mim. Sem o seu carinho... Seus cuidados, sua admiração. Eu não teria me tornou-lhe tão digno de tal chamada. Assim não vale? Eu te amo, meu filho. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não quer mesmo que eu acompanhe, profeta? Não precisa, Dove. Além do mais... Sei como você gosta de caminhar muito. De acordar com o sol nascendo. De não poder comer cordeiro ao mel. Estou brincando com você. Vai para a Samaria, lá precisarão de você. Eu e Eliseu temos uma jornada a cumprir. Eu virei novamente, não virei? Estou pronto. Se for preciso, segure firme na mão do meu filho. Protege Eliseu. A mão de Deus o sustenta. Não se preocupe, Dalila. Sempre que puder, venha nos visitar. E você? Trata de comer. Não esquece de beber água. E se for possível, duro, tá? Não deixe de dormir, não. Pate o cabelo, se dê um jeito. Raspa a barba. E o mais importante. Seja sempre digno do manto de Elias. Obrigado, mãe. Amor. 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 Amém. 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 O que é isso? Não aprendeu a bater na porta? Ainda não finalizei o meu descanso. Tenho muito trabalho a fazer, Joana. E se eu aposento, é o que mais me toma tempo. Isso mesmo. Eu gosto de tudo perfeitamente limpo, arrumado e perfumado. O que você está fazendo? Limpando. O que mais eu poderia fazer? Deixar tudo aí e buscar minha refeição. Anda, vá até a cozinha trazer meu de jejum. Eu sou paga para limpar a taberna. Não para lhe servir. Tem certeza, dama. Finéas está no palácio. Por que o espanto, Dido? Ele está na sala do trono. Provavelmente recebendo o pedido das encomendas do rei. O que é? Com licença, senhora Aisha. Vou pedir uma das servas para trazer mais água perfumada para as vestes de Layla. Não é necessário, dama. Obrigada. Sabe por que Dido está tão aflita? Ficou assim depois que disse que Finéas estava no palácio. Não entendi o motivo. Com licença. Só pode ser ele. É melhor esclarecer isso quanto antes, Jarl. Posso saber o motivo de tanta aflição, Dido? A impressão sua? Minha e de Adama. Ela me diz que ficou assim ao saber da presença do senhor Finéas na sala do trono. Fofoqueira. Depois reclama de Isaac. Eu pareço encontrar com ele que tem saído do harem no meio da noite. Acho que não percebi. Queria que eu fizesse o quê? Foi infiel a mim. Me traiu. Convenhamos em que, se tratando de um eunuco, não existe traição. O que será que deu no senhor Finéas? Não falou uma palavra desde que voltou do palácio e está bebendo cerveja como se o mundo fosse acabar. Mas ele deveria estar feliz. A taberna tem faturado muito nos últimos tempos. O quê? O quê? Depois, decidirei o castigo de Dido. Parte da punição dela é deixá-la sofrendo sem saber o que lhe acontecerá. Agora eu preciso ir. Não quero partir com o céu caindo para Israel. Vai insistir nessa viagem? Vai deixar mesmo Acasias aqui sozinho? Aos cuidados das servas? Como não quis me acompanhar, pode ajudar a cuidar do nosso filho. Tenho certeza que ele ficará muito bem aos cuidados do pai. Tadeu. É por causa de Tadeu. Não é? É por causa desse palácio que me enjoa. Tadeu, firma. Foi. Cuide bem de sua mãe enquanto eu estiver fora. Entendeu? Pode contar comigo também, entendeu? Obrigado. São apenas algumas luas. Logo eu estarei de volta. Espero que tenha tanta pressa para regressar, como tem para ir. Eu prometo que não vamos demorar. Já estou com saudades. Vamos, pai. Vamos, tijão. Faça uma boa viagem. Não fique assim, Hanna. Tadeu te ama. Decretado por mim, rei Acabe, rei de Israel. Aliança formada entre os dois reinos. Reino da Síria. Quem falou em levar a Casias, iremos nós dois. Ele ficará aos cuidados de Dido e das outras servas. Mandarei arrumarem nossos pertences. Partiremos em breve. Não ouviu o que eu disse. Muito bem. Não sou surda. Não quer ir? Não vá. Fique. Eu vou. Preciso me distrair. Se distrair, eu revê Tadeu. Filho de Nabote. Rei Acabe. Está se sentindo bem, senhor? Pode prosseguir com a leitura da mensagem, Uriel. Eu já finalizei. Mas eu posso ler novamente. Não. Depois cuidamos disso. A serva-dama, senhor. Será responsável pelo meu filho Acasias, enquanto se Isabel estiver fora. Não quero bater numa Getúlia ou qualquer seba fenícia cuidando do herdeiro do trono. Será uma honra, meu rei. Joana também estava com muita saudade de nós, meu pai. Seu marido não gostou nada de você ter ficado conversando com sua irmã. Tenho todo o direito de conversar com ela. Miguel está exagerando. Com todo o respeito, meu pai. Acho que o senhor poderia ter se aproximado dela. Eu sei que ela tem o evitado, mas é importante. Minha filha. Cuide de você e do seu marido. Essa é sua prioridade agora. Joana também é da família e precisa da nossa atenção. Mas está trazendo problemas para vocês. Aliás, traz problemas para todos nós. Não sacrifique seu casamento por causa dela. Nunca pensei que diria isso. Mas acho que é o senhor que está sacrificando minha irmã por conta desse orgulho ferido. Aconteceu alguma coisa, Finéas? Aconteceu alguma coisa, Finéas? Perdeu algum parente? Você está bebendo mais cerveja que os clientes, vai ter prejuízo. Depois, na hora de contar as moedas, não reclama. Isso é tudo que tem para mostrar. Calma, Samuel. Estamos apenas treinando. Você é patético. Se não fosse por Basilar, nunca teria chegado no exército. Está descontando sua frustração em mim porque eu não fui para Giselle com seus amigos? Hein, Samuel? Ou ainda não superou o fato de Haddad ter sido promovido a capitão? Esperava que fosse você, mesmo depois de ter entregado covardemente a senhora Keyla. Eu quero ver essa coragem, tudo, depois que o Basilar não estiver mais aqui. Isso que eu quero ver. O que você quer fazer com isso? General, é melhor seguirmos mais à frente para ver se nós saqueadores. Está bem. Eu vou com vocês. Fique com a comitiva. E não demorem. Já! Algo que não esteja sabendo, né? Logo descobrirá. Não há saqueadores nesta área. Vamos retornar. Se realmente deseja lutar, me enfrente como um homem. O cabelo se descontrolou, general. Não soltou-lo, Haddad? É seu fim! Ai, que criança que está surgindo, capitão? Foi a rainha que mandou me matar. Responda! Capitão Haddad? O que significa isso? Ele tentou me assassinar. É mentira. É verdade. Cheguei a tempo para impedi-lo, rainha. Solte! A verdade é que o meu cabelo se descontrolou. Depois fui derrubado pelo general, que não hesitou em desembanhar a espada e investir contra mim. Estava me defendendo. Controle-se, general! Parece que o casamento o deixou ainda mais instável. Vamos seguir em frente. Eu quero mais uma! É meu! Chora e bebe, chora e bebe. O que será que aconteceu com ele, hein? Se não quis falar, melhor deixar em paz. Eu quero mais! Shalom, senhoras. Shalom. Ah, se veio aqui a pedido do meu pai ou a dama ou... Não é nada disso, Joana. Eu estou aqui amando do rei e da rainha. Diga. Eu acredito que o senhor Finéas ainda não tenha comunicado novidade. Desde que voltou do palácio que tenta afogar as mágoas na cerveja. Não é à toa. O que aconteceu com ele? É... Parece que o senhor Finéas estava tendo um caso cundido. E tem mais. Tem mais. Os encontros furtivos ocorriam na sua casa, senhora Temima. O quê? Eu não acredito que esse depravado fez uma coisa dessas. A rainha descobriu, contou pro rei. Então é isso. Ele está com medo de morrer. Ai, que lástima. Não. Não será executado. Mas o castigo que recebeu talvez seja até pior pra ele. Acho bom mesmo, depois de ter invadido a minha casa? E qual foi o castigo? É... A rainha determinou que essa taberna aqui agora pertence a você, Joana. O quê? Sim. Isso... Isso tudo é meu? E Mia Start, a rainha da noite agora é dona dessa taberna. Bebida pra todos por conta da casa. Pronto. Só faltam mais um ou dois ajustes, minha filha. Está linda, minha prima. Eu abro. Shalom, Micaís. Shalom, Leia. Raquel está? Está experimentando as vestes do casamento. Ah, eu posso ver que... Não, quer estragar a surpresa, né? Leia, quem é? É Micaís. Eu vim te convidar para um passeio, minha noiva. Eu vou me trocar. Ah, espere. Venha. Shalom. Shalom, Micaís. Estou pronta. E Davi? Achei que ia morrer só nós dois. Não, eu pensei em levá-lo. Pode ser divertido. Pois eu acho uma ótima ideia. Vou aprontar o meu neto. Sim. Rebeca disse que ela já tem os tecidos. Não se desfizeram desde os primeiros preparativos. Os tecidos já estão aí? Não. Minha esposa ficou de trazer junto com as flores. Que bom, as madeiras também já estão chegando. Melhor esperarmos, então. Acho que se nos esforçarmos, conseguirmos terminar hoje. Tudo hoje. Está tão calado, Jásio. O que você tem? Tem vontade de se casar também? É que... Eu acho que Micaís está sendo corajoso demais. Não entendi. Por se casar com uma moça impura, que já tem um filho, eu fico imaginando se eu tivesse que criar um filho de outro homem. Eu jamais me dedicaria a uma coisa dessas. Não é porque você não teria essa disposição, que tem o direito de julgar a decisão de Micaís, meu jovem. Se fosse você, Jásio, repensaria seus valores. Isso está pendendo para o egoísmo. Eu não sou egoísta. Apenas acho que Micaís está sendo precipitado. Esse aqui é um conselho, Jásio. Toma cuidado. É melhor ficar atento ao que você está fazendo e pensando do que olhar para a vida dos outros. Aqui. 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 Ele está adorando brincar. Vem, vem aqui, ó. Mais tarde. Olha aqui, ó. Vai se comportar direitinho. Por favor, me deixe de ir embora. Por favor, me deixe de ir embora. Não antes de terminar com você. Não. 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 Raquel? Raquel, espera! O que houve? Eu não sei. Ela já saiu correndo. Acho que está chorando. Vem, por favor. Fique com ele. Leve o menino para casa. Eu vou atrás dela. Espera. Espera. Perdoa. O que é que é isso? Ainda é muito difícil. Eu sei que é. Mas se acalma, só tem bem. Eu não consigo esquecer. Eu não consigo esquecer. E Davi... Davi, coitadinho, me lembra de tudo o que aconteceu daqui no rumo. Agora eu estou com você. Vamos superar isso juntos. Confia. Vamos, Finéias. Beba essa infusão e se recomponha. Não admito o empregado bêbado. Vamos fazer um acordo. Não é justo que eu perca tudo o que eu construí na minha vida. Ordens reais são incontestáveis. Mas não se preocupe. Júlia, galera. Sob o meu comando, essas peluncas se tornará um verdadeiro palácio. Como é que é? Eu vou aqui. Só eu trabalho aqui agora? Temíma, deixa eu te explicar. Chega de conversa na hora do serviço. Termine de barrer o salão e Temíma vá arrumar a cozinha. Vamos? Não é justo. Silo. Vamos, Finéias. Anda. Eu não vou fazer nada. Senhor Abadias. Estou com pressa, Getúlia. Não precisa ser tão arredido, senhor. Eu só quero parabenizá-lo pela prosperidade da sua filha. O que você está querendo dizer com isso, Getúlia? Joana agora é dona da taberna de Finéias. Eu disse que venceria e venci. Agora eu quero ver se meu pai não voltará a me respeitar. Posso oferecer uma boa vida a ele, a Samira, meu cunhado Miguel. Ele já tem uma boa vida, Joana? Como servos? Isso é impossível. Comprarei uma casa para cada um. Samira adora plantas. A dela terá um lindo jardim. A de meu pai, um enorme aposento. Agora, a minha causará inveja até mesmo em Jezabel. Acha mesmo que acumulará tanta riqueza sendo uma mera dona de taberna? Sou muito mais do que isso, Temíma. Agora, agora eu sou uma rainha. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Estou muito cansado. Eu preciso descansar um pouco. Eu também estou cansado, meu pai. Esse sol está nos castigando. Tome. Precisamos de mais água. Nossa reserva está quase no fim. Eu já te ajudo a procurar. Eu só preciso esticar um pouco as pernas. Não precisa, meu pai. Descanse. Eu volto logo. Cuidado, filho. Cuidado. Cuidado. Esse calor torna a jornada ainda mais cansativa. Vamos nos refrescar. Tocar o máximo de água que pudermos. Nós temos um longo caminho pela frente. Com a sede que estou, sou capaz de beber esse riacho todo. Vamos. Precisamos recuperar nossas forças. Daqui pra frente será cada vez mais difícil parar. Do jeito que o rei Ben Haddad é, agora que ele descansou um pouco, ele vai querer acelerar o ritmo da marcha. Ele está ávido por atacar a Samaria logo. Todos nós deveríamos estar. Vamos, ânimo. Em breve lutaremos em nossa primeira batalha. Tchau. 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 Meu filho. Meu filho... Vá com Deus. Vá... com Deus. Fique bem, meu pai. Fique bem, meu pai. Falei, general. Estamos indo para Geserhal. Quer vir conosco? Não encontraram meu filho na estrada? Não, senhor. Tadeu está indo para Samaria? Sim. Estávamos indo os dois. Ele ouviu uma conversa entre os soldados sírios. Eu voltei e ele foi avisar os amigos. O exército sírio vai atacar Samaria. Xalão, Padeu. Que bom revê-lo. Xalão, Abadias. Nabote não veio com você? Não. Mas depois eu explico. Preciso falar urgentemente com Jezabel. Rainha, Jezabel. Posso saber o motivo da urgência em querer falar com minha esposa? O exército sírio. Marcha em direção a Samaria, senhor. O exército sírio. É o exército sírio. General Abbas Sim, soberano Assumo o comando da marcha Sim, senhor Capitão Razael, conduz o flanco direito Sim, general Soldado Naman Sim, general Abbas Vá na frente e entre em Samaria disfarçado Descubra o que puder sobre o exército do rei Acabe Sim, senhor Não acha que está dando muita responsabilidade A um simples soldado, general Um soldado Naman tem demonstrado ser um guerreiro De grande valia, rei Ben Haddad Confio em você, general Grande exército da Síria Marchamos com vigor Em direção a Samaria Bravos soldados Vamos conquistar Israel Se a guerra acontecer antes de Itadeu voltar, ele pode ficar preso em Samaria por muitas luas Abner tem razão, meu marido Sem contar com o risco que meu irmão corre Caso os sírios consigam invadir a cidade Sei que Jezabel mandou me matar Afinal você é só um covarde Não tem culpa nenhuma Só cumpri ordens, não é mesmo? Uma pena que eu não tive sucesso Nosso exército é forte, bem preparado, Samaria Mas nunca sabemos o que pode acontecer numa guerra, Miguel Vamos nos manter confiantes Vamos nos manter confiantes Profetas Mitigam Venceremos ou não Os sírios Vamos nos manter confiantes Vamos nos manter